Vê de quem é essa moto aqui. De quem é, será? É sua ou você? Acho que já alguém tá fazendo a rota. Alô? Vamos ali, Ana Paula. Vai pegar a rota? Eu ia pegar. Você vai formar? Você vai fazer o quê? Não, desce aí. Vamos ali. Vamos pra casa. Começa a guardar meus bolsos e fazer a boa. Sai. Opa! Tá no pé 10. Suma. 10K de like, PD na entalha. 10K de like, PD na entalha. Se bater, eu vou atrás disso agora, troca. Tô fazendo uma pergunta aqui no rádio. Tinha 78 munição de AK-74 no baú. Quem foi que pegou? Eu mesmo não fui não, 01. Foi tu ou não foi, não foi? Foi ou não. Foi alguém, rapaziada? Foi agora isso aí? Ah, não tem nem 20 minutos. Quem que tá de AK-74, pessoal? É, nem de AK-74. Então, por isso que eu perguntei, porque eu acho que não tem ninguém de AK-74 e pegaram a munição da AK-74, tá ligado? Acho que não tem ninguém nem de fuzil aqui pra ter pegado por engano, né? Então, não faz sentido. Eu tô de AK, mas já faz mó cota, mano. Não tem muito tempo de munição, não. Pegaram, mano. Tinha 78 munição. Não tem ninguém com AK-74, não, acho. Você não passou, você não passou pro Bial, não? Não. Azaralinho de 5. Atenção. Sério que eu fiz o Didi morrer no banco? Tinha nem de faca. Neeeeeeees. Eu despertei sem mão. Papo reto. Neeeeeeeeeeees, velho. Por causa da minha ligação... Neee... Me manda aí, velho. Caraca, não foi por maldade não, troca. Nem sabia que ele tava em banco, mano. Que bom Você já viu qual casinha que tem Então, as casas vai ter que ser as casas mais simples Tipo assim, nos guetos e pá, tá ligado Nessa rua aqui, por exemplo, tem quatro casas liberadas Tem muito ali nas balas Vamos ver aqui Que é uma bonita com piscina Ah, vai ter sim Quanto que é as do lago? Não sei Essas aqui é quanto? Todas as do lago já foram compradas 600 Ó, essa aqui acho que é mais bonitinha Tem essa E essa daqui também A hora que tiver o silenciador Manu, você dá um salve pra mim? Tem as mais Pra trás lá também Mas dentro do gueto já não dá Essas que é tudo acumuladas ali é dentro do gueto Ah, tá Ó, essa é boa Bom, essa aqui é da hora, botar o carro aqui Mas não é essa daqui não Eu acho que é da esquerda Ah, é da esquerda Tem do outro lado ali da rua, tá vendo? Tem três ali Ai, sumiu pra mim Aí, botar Essa aqui é legal também Ah, deve ter uma garajinzinha Essa E essa Essa aqui é boa? Ah, se fosse comprar Você pode comprar essa? Porque eu tenho espação livre aqui Bota a carro Aham Dá pra ser? Pode Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Quebra aí? É firme Alguma outra casa Em algum outro local Tem uma guinata pra essa, viu? Tem umas aqui na praia Ah, pra ir longe não A praia é mais cara É? Não sei se eu disse não Não Tem umas pra cá, ó Eita Tem uma aqui, ó Tem umas ali também Perto da loja de tatuagem Qual? Essa? Bonitinha É uma loja mais rápida Aham Tem umas aqui, ó Deixa eu ver se é de 600 também Essas aqui Deixa eu ver se é de 600 É, essas aí é Mas aí já fica um pouco mais longe, né? Eu sou mais aqui É Pode ser aqui, então Pode ser essa Essa aqui é maneira Bem próximo Tem um negocinho ali na frente também Esse assinamentozinho Aqui também Deixa eu ver se é Aceito aqui As vezes foi o que a gente viu agora há pouco? Não Essa Ah, essa aqui é legal, hein? Essa daqui tá maneirinha Acho que eu sou mais essa É Sou mais essa, então Cipá Essa daqui tá mais bonitinha Mais bem arrumadinha Deixa eu ver Que de essa, então Pegar ela Vamos Tá Deixa eu ver se é 600 mil Aí vai, aumentou 6 milhões uma casa dessa Imagina 600 mil Vou comprar Ai, que peguei Depois a gente tem que focar na nossa P De tudo Minha Vamos focar na nossa P Minha residência Deixa eu ver Adicionar morador Vou te adicionar Qual é o Tupix? 293 293 293 Isso Tá, deixa eu adicionar aí Colocar a moto uma casa Já dá pra entrar Você vê que a vizinha está tranquila, né? É, bem tranquila Já vi, né? Começamos bem Parece gente nova chegando no bairro Deixa eu ver aqui, dá pra ver impostos Transferir Ver moradores Tá Dá pra transferir a casa Legal Ver impostos Renovar Ah, o IPT já foi pago Melhorias Casa de solteiro simples Tá, a gente tá com motel solteiro Ixi 10 mil 1 milhão 1 milhão Para virar a casa de solteiro Vamos ver assim Eu acho que esse é o baú, amor Sério? É, 500 mil É isso aqui, aumenta o baú Eu vim na mecânica aqui Bora entrar aí Vamos ver como é que é Acho que é isso mesmo O C4 Tá bom Consegui salvar Que bonitinho Saudade do motelzinho, mano Que bonitinho, velho Eu tô aqui na favela da Eslováquia Qualquer coisa, viu? Olha, tem como adicionar look no closet Tem Da hora Aham Eu vou adicionar o meu Mas calma, calma, calma Que só dá pra ter um bagulho de separar Não adiciona esse não, entendeu? Porque se você adicionar esse Não sei se vai ser fácil assim pra gente Ah, entendi Ah, tem que aumentar o closet ali, né? É, tem que aumentar o closet Tem que ver quantos slots tem no primário Nossa Legal É, tem que escolher uma roupa de Entendeu? Olha o novo degravelo assim Ah, pra expandir o baú é aqui Ah, 200 mil Primeiro baú Legal Ah, é de boa Nossa, o pai vai farmar muito agora, parça Papo reto Vai Vai farmar Ah, moto não sombra Ai, que tudo Bora Você vai farmar o que? Ah, tudo Tudo que tiver direito Hum Fala umas corrigidas Só que precisa do ticket, né? Precisa do ticket Tem uma C4 no baú? Dá pra nós fazer? Que isso, velho Você não quer fazer, não? Meu Deus Tem? Tem, no baú tem, C Caraca Teve o que é uma Não sei, tá? Tem muito dinheiro aí Aí dá pra nós pegar e fazer De moto, é rapidão De dar fuga Ah, Ana Paula Pelo amor de Deus, né? Você não falou isso pra mim O que? Você não falou isso pra mim, né? De moto Eu ganhei na cara Então você Eu ganhei na sua cara Hum De moto De moto Eu ganhei na cara Eu ganhei na cara De moto Eu ganhei na cara Eu ganhei na cara A CIDADE NO BRASIL